O presidente Jair Bolsonaro, do PL, sinalizou hoje que o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, deve ser o vice dele na disputa pela reeleição. O mandatário também voltou a fazer críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. A reportagem é do nosso correspondente em Brasília, Afonso Marangoni. Em entrevista à Jovem Pan, Bolsonaro disse que o vice dele será mineiro, nascido em Belo Horizonte e formado em colégio militar. Sem citar diretamente o nome de Braga Neto, todas as características mencionadas por ele batem com as do general, que atualmente comanda o Ministério da Defesa. Eu tenho que ter um vice que não tenha ambições de assumir a minha cadeira ao longo de um mandato. Por isso, eu posso adiantar para vocês. Hoje em dia, por coincidência, o vice é de Minas Gerais, mas não quero adiantar o nome dele. Segundo Bolsonaro, a decisão sobre o vice ficará mais evidente com a reforma ministerial que vai ocorrer na próxima semana. Braga Neto é um dos ministros que devem deixar a função no governo, como exige a lei, para concorrer a cargos nas eleições deste ano. O Centrão defende a escolha de um nome mais político, mas a possibilidade não agrada o presidente da República. O atual vice-presidente da República, Milton Mourão, não está entre os cotados para disputar ao lado de Bolsonaro. Ao longo do mandato, os dois tiveram atritos e na semana passada, o general se filiou ao Republicanos e oficializou a pré-candidatura ao Senado. Decidimos que não reconduziríamos o vice Mourão para disputar as eleições. Ele disputará, com o nosso apoio, o Senado pelo Rio Grande do Sul. Bolsonaro ainda afirmou que a possibilidade de uma terceira via nas eleições está cada vez menor. Na avaliação do presidente, a polarização entre ele e o ex-presidente Lula do PT deve se concretizar na disputa. Bolsonaro disse ainda que está agendado para 27 de março o lançamento da sua pré-candidatura ao Planalto. E em meio a decisões sobre o Telegram, afirmou que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, promove uma perseguição implacável contra ele. Sabemos da posição do Alexandre de Moraes. É claro, não é novidade que vou te falar. É uma perseguição implacável para cima de mim. Tivemos momentos difíceis no ano passado, quando o TSE julgou a possibilidade da cassação da chapa Bolsonaro-Morão por fake news. Acredite, eu até respondi processo no TSE por abuso do poder econômico. São processos, no meu entender, deviam ser arquivados de ofício, nem sendo levados para frente. Obrigado. Obrigado.